Olha isso, mano. Aff, ó, eu sinto, ó. Você tá sentindo, cara? Eu tô sentindo forte, mano. Não tô sentindo pouco, não. Tá forte o cheiro do like aqui, hein, filho. Esse é um carro que, vamos dizer assim, quem é mais próximo sabe e soube da minha luta pra montar o carro. Vamos dizer assim, não foi fácil, né? Tive muito desacerto. Mas graças a Deus, Deus me abençoou. Tive muito desacerto. Mano, o trem é no chão mesmo. Cair pra dentro do golzão, mano. Qual que foi o trampo que você fez tudo aqui, mano? Mano, tem uns quatro caras. Os caras zoais demais. Os caras zoais demais, mano. Os caras zoais demais. Tem que baixar mais? Tá alto pra caramba, ó. É, tá alto ou não é? Esse é? Não é todo dia que você andou com o rei, hein? Não, não é todo dia, não. É rei. Mano, o golzão para o rolê, mano. Falei pra você que eu tô sentindo o cheiro. E olha o cinetiquinho. E você mexe em casa ou faz como? Fiz em casa. Tem história em casa, mano? Tem história em casa. Olha, jovem do céu. O bagulho pega tudo. Mas também, ele tudo alto já é baixo demais, né? É. A ideia é essa, tipo assim, mesmo ele tudo alto, o carro é muito baixo já, mano. É aquilo, né? Você, o tanto que abaixa, ele perde na altura pra poder levantar, né? Que loucura, mano. E quantos... Nossa, imagina. Olha, nós estamos andando no liso aqui, mano. Nós estamos andando no liso e o carro arregaçando. Olha isso, Jorge. E quanto tempo você tem o carro? Fala aí pra mim. Olha, esse carro deve ter uns 5 anos. Comecei o projeto como todo mundo, né? Cortando mola. Quem é que não faz isso, né? Aí, depois, uma suspensão de rosca. Depois, uma suspensão ar. Naro 13. Depois, ficou na rodinha, 15. Depois, uma roda maior, 17. De pouco em pouco, né? Assim, sem ser mais que ninguém. Trabalhando. Porque não é fácil, né? A gente é trabalhador. Não vem de mão aberta. Não vem aberto. Não vem dado o bagulho, né? Isso que faz dar gozo, dar valor no que a gente tem, né? Isso que faz você dar valor no que você tem, mano. E você tem mais carinho ainda na hora de montar, né? Mais carinho, isso mesmo. Mais carinho. Tá vendo o carinho? Olha o carinho. Aff, Maria. Vou pegar a reação dela, ó. Olha. O que você acha disso aqui? Olha isso. Aff, Maria. Você ouve isso aí todo dia, né, mano? Você mora onde? Baixo pé. É 70KM daqui, né? É 70KM. Mas vamos filmar o Golzão na pista. Já coloquei no começo do vídeo umas imagens dele na pista aí. Mas, mano, se liga no jeito que esse carro roda, mano. É sacanagem. É tapa na cara, ó. Tô sentindo o cheiro do like, hein, jovem. Isso aí, ó. Viu? Parabéns pelo projeto, mano. E eu queria que você definisse em uma palavra, mano. O que é esse carro pra você? Em uma palavra, não. Em uma frase. É difícil, é difícil. Mas eu queria que você se inspirasse aí e falasse essa frase. Porque, mano, eu tenho certeza que do jeito que você falou comigo aqui, você tem muito carinho por ele, mano. Certeza. Certeza. É um carro que, vamos dizer assim, quem é mais próximo sabe e soube da minha luta com o que eu tive pra montar o carro. E, vamos dizer assim, não foi fácil, né? Tive muitos acertos. Mas, graças a Deus, Deus me abençoou. E tamo aí, velho. Golzão. Sempre evoluindo, graças a Deus. Tamo indo em vários rolês. Não é todo dia que você vê um gol dessa altura. Pelo, para aqui no meio da rua. Para aqui no meio da rua. Ó, jovem, se liga. Eu vou dar um 360 no carro agora, só para você ter ideia do que eu estou falando, mano. Ó. Olha isso, filho. Dá trabalho para fazer, né, mano? Dá trabalho. Olha só, mano. Você é louco. Top demais. Mano, é muito legal a gente ter a oportunidade de conhecer histórias novas como a sua. E conhecer projetos assim como esse, mano. Muito bacana. Muito obrigado, muito obrigado de coração. Por, né, fazer esses projetos para a gente poder apreciar, mano. Porque, velho, isso é muito da hora, mano. Não é fácil, né? Tem vários estilos, mano. Sim. O interessante é isso. A gente se reunir e admirar o projeto um de cada um. E ir para cima dos nossos sonhos. Você tem o sonho de fazer um negócio, mano? Faça. Do teu jeito. O outro vai fazer do jeito dele. Faça o carro para você, mas faça o bagulho. Sem passar por cima de ninguém. Exatamente. Parabéns, viu, mano? Obrigado. Tamo junto. Obrigadão, mano. Que isso? É nóis. Se inscreve aí no canal. Clica no gostei, porque esse vídeo aqui é o que, ó... É o cheiro. O cheiro do like. É o cheiro do like, jovem. Ha, ha, tamo junto. O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Não, 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 but I need you Não, 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 but I need you Não, 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 but I need you